Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de atualizado que a Nenê tá usando nesse mês de janeiro, tá? Então vamos lá, gente. Aqui nos potinhos é sempre baguncinhas que eu tenho, tá? Que eu guardo dela. Aqui cotonetes, essas coisas. Aí aqui tá em uso esse talco da Johnson, uso rosinha. Esse reperente TAP Kids. É o creme de pentear da Magali Kids. Esses plates embaraçantes da Pompom, que ele já tá bem no finalzinho. Eu tenho que comprar outro, mas infelizmente eu acho só na cidade vizinha, então quando eu for lá eu tenho que comprar, que eu amo ele. Aí tá em uso o shampoo e o condicionador da Baby Roger, esse neutro. Aí tá em uso aqui também essas toalhinhas, ó, umedecidas da Clean Off. Aí aqui também tem um restinho de shampoo da Johnson's Hora do Sono. Aqui tem o hidratante da Johnson's Hora do Sono. O sabonete em barra da Johnson's Hora do Sono. E o sabonete líquido da Johnson's Hora do Sono também. Aí durante o dia, né, em casa mesmo, assim, à noite, né, em casa tudo eu uso esse da Avon Baby, o verdinho. E aqui ainda tem o restante da linha da Natura Mamãe Bebê, né, que já tá bem no final mesmo, já tá acabando. O hidratante tem praticamente nada mais, o shampoo, o condicionador, a colônia e o sabonete em barra da Natura Mamãe Bebê que eu uso nela só pra sair. O hidratante tá bem no finalzinho mesmo. Aí quando esse sabonete em barra da Johnson's Hora do Sono acabar, eu vou colocar esse aqui da Pompom, de camomila e erva cidreira. Aí aqui, gente, de pomadinha na bolsa de passeio eu coloquei essa Baby Magic que eu tava usando em casa, mas como ela tem a validade mais longa, eu coloquei ela na bolsa de passeio e coloquei em casa essa daqui em uso da Suave Baby que vai vencer agora no mês 3. Aí, de fraldinhas, tá em uso em casa, né, durante o dia. Essa da Baby Looney Tunes e essa da Personal Soft Protect. São duas fraldinhas que eu amo de paixão pro dia e eu vou fazer resenha. Aí, pra noite, tá em uso essa da Hugs Supreme Care Meninos e Meninas e a Hugs Upigur, né, essas duas são noturnas e essas duas pro dia. Aí, de toalhas umedecidas, gente, tá em uso essa aqui na bolsa de passeio da Baby Be Free, que quando ela acabar eu coloco essa da Baby Be Free também, que eu amo ela pra deixar na bolsa de passeio. Aí, tem um restinho, essa aqui da Baby Sec. Aí, eu coloquei em uso também essa aqui da Personal Soft Protect, né, que é a mesma da Fralda. Coloquei ela em uso que foi minha amiga Jú Ciclade que me mandou. Essa também foi a Jú que me mandou. Aí, também tá em uso essa da Johnson's Hora do Sono e essa da Johnson's Toque Fresquinho. Então, creio eu, gente, que vai ser isso mesmo que eu vou usar na Nené durante esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem seu like pra me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.